A Estrada da Vida Estou ligando pra saber que horas vão chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia A Estrada da Vida dentro do meu caminhão Tô botando chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas vão chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte ouro, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia, eu tô botando gaia